Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que foram destronados da categoria de favorito absoluto. Foram produtos que eu usei por muito tempo, assim, alguns por anos, eu recomprei várias vezes, mas aí em algum lugar no meio do caminho eu achei alguma coisa que funcionou melhor pra mim. E são esses produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje. Tenham em mente que os produtos antigos favoritos, eu provavelmente já falei incansáveis vezes aqui no meu canal, continuam sendo produtos incríveis, são produtos que vão sempre ter um lugar especial no meu coração, mas, como eu falei, eu encontrei outros que estão funcionando melhor pra mim agora. Eu vou começar falando, são seis produtos, eu vou começar falando sobre o produto que me deu a ideia de fazer esse vídeo, que foram os glosses da Fenty. Há uns dois anos atrás, esses glosses da Fenty foram, tipo, um momento na minha vida, que foi todo um histórico que eu tinha com o gloss, de odiar gloss, de gloss grudar no cabelo. Esses glosses me fizeram perder o medo de usar gloss, foi uma coisa, tipo, nem eu acreditava o quanto eu tava gostando de usar gloss. E aí, outro dia eu fui arrumar minhas coisas, arrumar minha gaveta e eu, tipo, ah, eu acho que eu posso dar os glosses da Fenty. Eu falei, como assim? Eles foram um marco na minha vida da maquiagem, eu usava eles toda hora, mas aí eu descobri que eu parei de usar eles, por quê? Porque esses lips, nem sei como chama, esse batom aqui da Tarte, é um batonzinho que ele é, deixa eu pegar a cor nude, que é a que eu mais uso, que na verdade nem existe mais, ela tá, tipo, nem consigo girar mais ela. Mas ele é um gloss em bastão, eu queria mostrar essa cor, mas essa cor, obviamente, não vai dar pra mostrar. Vou mostrar essa outra, que é um rosinha. Ele é um batom que é um gloss em stick, ele é muito prático, eu acho que ele chama Lip Quaint, se não me engano. Ele dá uma hidratação gostosinha na boca, ele é, ele tem uma textura levinha, que você deixa a boca, sabe, escorregando, assim, gostosinho. Ele tem aquela sensação de mentolada, para quem gosta, e ele dá um glossinho, assim, na boca, sem também medo de grudar, porque ele é muito fininho, ele tem uma textura muito fininha, e ele com uma camadinha bem fina, ele dá um efeito glossy, assim, bem bonitinho. Não é tão glossy quanto os da Fenty, mas eu acho que eles são mais fáceis de reaplicar, eu acho que eles ficam bem sozinhos, porque eles têm uma corzinha. Os da Fenty, eles são bem grossinhos, assim, depois que eu comprei esses, eu percebi o quanto os da Fenty são grossinhos. Então, eu aposentei os glosses da Fenty, tô só nesses da Tarte, e pra ser bem sincera, eu uso eles praticamente todos os dias, esses da Tarte. Porque é uma coisa só, sabe, você não precisa prestar atenção pra aplicar, ele é levinho, ele dá uma cor, e ao mesmo tempo ele dá aquela suculência na boca, porque dá esse efeito gloss, então, adoro esse da Tarte. Outro produto que eu já falei muito aqui no meu canal também, é esse spray da Tarte, que é o Luminous Skin Mist, que é um produto pra assentar a maquiagem, que deixa a pele iluminada, super bonita. Eu já falei pra várias vezes aqui, que quem tem a pele seca tem que testar, porque ele assenta a maquiagem, dá um glow na pele super bonito. Mas, eu encontrei um outro, que é mais perfeito ainda, que é esse aqui da Ilha, ele chama A Glow Mist. Ele dá um efeito glow bem parecido com o da Tarte, só que ele não é tão pegajoso quanto o da Tarte, ele é um spray que é mais levinho. Esse daqui, ele tem skincare, então ele meio que se sente assim, ele por cima da pele. Então, não necessariamente é a minha primeira opção, obviamente, não é mais a minha primeira opção pra todas as situações. Agora que tá frio, que minha pele tá mais seca, eu uso ele. Eu até recomprei de novo recentemente, porque eu lembrava que ele era bem hidratante. Mas, se eu for escolher um, eu escolheria esse aqui daí, da Laila B. Porque ele dá esse mesmo glow, mas ele é mais levinho pra passar por baixo de maquiagem, eu acho que ele fica melhor. Por cima de maquiagem, eu acho que ele fica melhor. Mas, ó, os dois dão esse acabamento bem iluminado. E, enfim, os dois são ótimos, mas eu acho que esse daqui é mais versátil. E eu recomprei esse daqui depois de ter comprado uns três desse da Laila B. Então, eu diria sim que esse da Tasha foi destronado. Se eu for escolher um hoje em dia, seria esse daqui da Laila B, com certeza. Outro produto que eu compro por anos, desde que lançou, eu diria uns quatro ou cinco anos, talvez. Eu acho que uns quatro anos. Vai esse contorno da Smashbox. Já falei várias vezes dele aqui, já apareceu vários favoritos do ano. Ele é muito chato, porque ele vem num trio, ele não vem de separado. Ele vem de um contorno, o blush e um iluminador mate. Um blush não, um bronzer e um iluminador mate. Eu não usava nem o bronzer, porque eu acho super laranja, nem o iluminador. Mas eu comprava o trio sempre, porque eu queria ter esse daqui. Esse contorno aqui, ele é super bonito. Continuo achando ele maravilhoso. A fórmula desliza, a cor é perfeita, maravilhoso. Mas, ano passado, eu conheci esse daqui, da Westman Atelier, que é um contorno também. Gente, amo esse contorno. Olha, esse tem a cor bem parecida. Ah, não. O da Westman, ele é um pouco mais frio até. Esse daqui, ele passando pelo swatch, ele parece um pouquinho mais quente. Mas, ele funcionava super bem pra mim como contorno. Mas, esse da Westman, ele... Primeiro que... Desculpa. Eu posso comprar só ele, sem vir num trio de produtos que eu não vou usar e vou ter que jogar fora. Isso é a primeira coisa. Eu queria muito achar um substituto pra esse da Smashbox por causa disso. A fórmula é incrível. Desliza na pele, dura super bem, acabamento lindo. Gostei muito. O único problema desse daqui, que também é um problema da Smashbox, é que a cor é universal. E a gente sabe que quando a cor é universal, é uma mentira, né? Não tem nada de cor universal. Mas, é uma fórmula muito bonita. Outro produto que eu uso não sei há quantos anos. Eu acho que desde que eu descobri que fazer sobrancelha era uma coisa boa, eu uso os produtos da Benefit. Tanto o Precisely My Brow, quanto o outro. Aquele que é... Ui, deixa eu cair. Aquela pontinha chanfradinha, que eu não tô lembrando o nome agora. Mas, desde o iMats, do ano passado, que eu tava passando lá com a minha sobrancelha pelada, do jeito que ela é, uma moça da Hourglass me pegou e falou Vem cá, que eu vou fazer sua sobrancelha. Aí eu falei, tá bom. E ela usou esse lápis de sobrancelha da Hourglass, que não é o fininho, é o chanfrado. Nunca mais voltei pro da Benefit. Ele é muito bom, ele é um pouco mais macio que o da Benefit, mas ele não chega a ser cremoso. Eu acho que não tem nada pior do que um lápis de sobrancelha cremoso. Aquele lápis, aquela caneta de sobrancelha que a Benefit lançou, que são várias cores, assim, que parecia aquela caneta Bic, aquilo é péssimo, porque é cremoso, escorre, é horrível. Ele não chega a ser cremoso nesse nível, mas ele não é tão seco quanto os outros da Benefit. Então, ele pigmenta bem. Não é aquele que você tem que... E você consegue esfumar. Eles têm uma... As cores desse daqui, eu acho que são muito boas, porque eles têm subtons bem definidos, assim. Então, pra mim, foi bem fácil de achar um marronzinho do jeito que eu gosto. Ele vem com escovinha como outro. Enfim, não voltei mais pro da Benefit. Esse daqui foi destronado. O da Benefit foi destronado. Mas, falando em Hourglass, tem um produto da Hourglass, na verdade, dois produtos da Hourglass que foram destronados. O primeiro é aquela máscara Caution, que desde que ela lançou, uns dois anos atrás, foi, tipo, melhor máscara. Nunca testei nada assim. Mas, o ano passado, eu testei essa máscara da Ilha. E, gente, amei. Eu tô apaixonada por essa máscara. Inclusive, esqueci de colocar ela no meu vídeo de favoritos do ano, mas ela, com certeza, foi favoritíssima do ano passado. Eu conheci ela o ano passado. E é uma máscara maravilhosa. É uma máscara que dá um volume super bonito nos cílios. Ele dá um volume sem grudar. Dá curvatura. Dá comprimento na medida certa. Comprimento, eu não entendo. Mas, comprimento, na verdade, não é uma coisa que eu procuro numa máscara. Eu procuro muito mais volume do que comprimento. E essa máscara me dá exatamente o que eu preciso. Ela não fica olho de panda depois de um tempo. Ela dura super bem. Fórmula limpa. Não troco mais essa máscara da Ilha. É muito, muito boa. E aí, o último produto que também foi um da Hourglass, que foi destronado, foi o Art Brow, que é o gel de sobrancelha da Hourglass, que eu amava. Gostava muito. Eu achava que dava um super volume nessa sobrancelha. Mas ele foi destronado desde que eu testei esse daqui da Glossier, que é o Boy Brow, que provavelmente é o produto best-seller da Glossier. Eu acho que até... Eles começaram com esse produto e eu acho que até hoje é o produto que mais vende. E, gente, depois que você usa, você entende por quê? Porque esse negócio dá um volume na sobrancelha. É uma peruca pra sobrancelha isso daqui. É uma loucura. Você... O aplicador dele não é ideal, porque quando você tira, sai muito produto. Então, você tem que dar uma... Sabe? Tirar um pouquinho, porque senão fica... Giga, assim... Fica muito borrado, né? Mas ele dá um volume na sobrancelha. Ele segura a sobrancelha sem deixar aquela sobrancelha crocante, sabe? Dura. E... Nossa, eu amei esse Boy Brow. Eu achei que faz a maior diferença no dia a dia. Talvez quando eu esteja com a sobrancelha pintada, ele não faça tanta diferença. Eu tô vendo diferença, mas não sei se é perceptível na câmera. Mas no dia a dia, pra usar sem lápis de sobrancelha, só isso, eu acho que é o melhor gel de sobrancelha que eu já testei. Ele dá volume, ele segura a sobrancelha no lugar, ele dá um tintzinho. Eu amo esse gel de sobrancelha. Então, é isso. Esses foram os meus favoritos antigos, que foram substituídos por amores recentes. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ao contrário. Tipo, produtos que eu nunca vou substituir. Eu posso pensar em alguns aqui. Na minha cabeça já veio uns três ou quatro produtos que eu sei que eu vou continuar comprando. Não importa. Nunca vi nada parecido. Posso fazer esse vídeo também. Me avisa aqui nos comentários se vocês querem. Não esquece de dar joinha no vídeo se vocês gostarem. E se inscrever no canal pra gente se ver no próximo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.